Então menina se prepara, primeiro toma jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara, o beijo te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara, depois leite na sua cara, piranha treinada Desce e vai na vara, o beijo te enlouquece e tu fode alucinada Trava na pose, oi, chamamos um down close 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 Depois de rolar, não vai planar, pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Falada Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levem, elas dentro do carro de cotão Um, dois, três E senta com força, pede a boca Assis tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Se usou a carição, meu coração Com flores, você levou a minha tristeza com cores Dibucaste a nobleza de mim We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna give up Primeiro, joga a bota da Glock Fode com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre E lá me dá Gosta da verra Ai, bebê Bota, 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 bota Bota, bota, bota Pode, pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Pega por hoje, sentiva Contra e propaga Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galoca Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta 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 Eu sei que tu gosta